Viola, minha viola. Mas não é da programa que eu gosto, não. Eu amo muito. Viola, minha viola, que alegra os dias meus Pedacinhos de madeira, presente que Deus me dê Ouvindo seu ponteado, muita gente já sorriu A sua simplicidade conquistou o nosso Brasil Chora, Viola, no peito de um trovador Amenizando a saudade do tempo que já passou Chora, Viola, no peito de um trovador Amenizando a saudade do tempo que já passou Não existe quem não gosta Na rainha do sertão Até as grandes cidades Já chegaram à conclusão Bom dia, meus amigos. Nós aqui de novo na Beira do Mirandão Hoje... Hoje 28 de... De abril Estamos aqui pescando aqui Está ali o Sr. Jonas, lá de Araponga Ô, Sr. Jonas, manda um oi, hein, Sr. Jonas A esposa Seus filhos Nora, Dona Fátima O Charal Marcos ali Começamos a resenha agora, né Vamos ver se Deus vai preparar Para abençoar nós com o peixinho Para nós fazer um frito O dia está maravilhoso Um calor danado E como dizem que ele está Não soltamos nenhum peixe do rio, né Mas se nós pegarmos um para comer Já estamos no lucro Então vamos aí, vamos ter uma Vai nada Deus vai abençoar nós com o peixinho Você vai ver Aí, aí, ó Todo jeito, então, está salvo o moço E vamos tentar a gente pegar uns peixinho aí, né Vamos ficar com nós até domingo, né O pessoal Sr. Luiz Carlos O músico foi embora hoje Graças a Deus Sai um, chega outro Com a graça de Deus Às vezes abençoando muito E vamos ver se nós vamos pegar o peixinho Para fazer essa resenha aí, né E vamos que vamos Só alegria Já voltamos com algum resultado E aí, gente, ó Acabei de pegar uma piapara Né Estamos aqui Olha o tamanho da beijo, ó Que linda Ó Linda, linda, linda mesmo Olha lá, ó Hoje fazer um peixinho frito Para os guris, ó Já estou no lucro Deus já abençoou com o peixinho, né Vamos que vamos, gente Vamos atrás de mais Obrigado, Jesus Né Pelo peixe Vamos que vamos Aí, gente, ó Peguei mais um agora Peguei uma para o seu Cláudio Agora peguei um para o Chará Para o Marcos Ó Olha que delícia, rapaz Que coisa linda Ó Eu acho que vai dar um frito bom de novo, hein Vamos que vamos Enquanto isso Estão lá, pescando lá Nada, nada Chamei-se para vir no barco Se não quiseram vir Vai uma vez depois do almoço desanima Né Vou tirar o peixinho aqui E já voltamos com mais, hein Olha, gente Olha o tamanho do peixe Que aquele biguá pegou Olha o tamanho, ó Lindo, 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 hein Lá para dar uma pelar para o tanga Os biguá pegando E nós aqui Nada, nada, nada Né, Marquinha? Ai, ai, cada coisa Ó Peixe tem, tá Tirando a primeira forma E sair correndo Vai lá, vizinha Faz a honra da casa aí Acompanha lá, Marquinha Pode deixar aí, né Não? Obrigado Ó, amor Pode deixar na mesa Pode deixar na mesa A melhor área Você pode ter na área rural É a doze mesmo Ou então uma puma É Ai, gente Agora estou sendo o peixinho, César É na área rural mesmo Vamos chegar para cá, gente Vamos fazer uma coisa de viola Está tudo meio muito acanhado É na área rural É uma doze É isso mesmo Mas só que o que você tem É o mecanso Bola de peixe frita, gente Tira o puto É, né É Ela não é É É É isso aí, gente Dá uma fechadinha Um peixinho frio Agora o pessoal de Araponga Tá cê chegando aqui, gente Cerra rosto Cerra rosto Cerra rosto de sangue azul É É, ué Mas se são de sangue azul Nós É pra rachar sangue vermelho mesmo O sangue vermelho, nós Cerra rosto de sangue azul É Tô certo Cê chega, gente Vamos toda moda Vamos comer um peixinho frito Cê acanha não, gente Achou que ia ficar escondido da câmera, né? E esse é o Sarau Marcos, tímido, conversa nada. Corintiano, corintiano. Corintiano. Mas tá bom. Mas é gente boa, né? Mas é gente boa. É vídeo, não é foto. É vídeo, não é foto. Vem chegando de mansinho, me tratando com carinho, me chamando de meu bem. Ó gente, que sinal de... Ouvi esse abraço. E me fala de paixão. Coração perde o compasso, eu não sei mais o que faço. E a sofrência comendo peixinho, ó. Bora, Sarau Marcos. Noite afora, madrugada. Ela tão apaixonada me sucoca com seus beijos. Suas mãos me deixam louco, destizando o meu corpo. Satisfaz os meus desejos. A autoria deve ter nessa música. E quando amanhece o dia Vejo a cama vazia Outra vez ela se foi Sem deixar o endereço É assim desde o começo Só uma noite de amor Noite afora, madrugada Ela tão apaixonada Me sufoga com seus beijos Suas mãos Uma noite de amor É assim? É assim? Paz! Bonita também! Parabéns, hein? Muito linda!